Você lavou as mãos? Com sabão? Você secou? Quê? Só tem legumes aqui dentro. Quem fez esse pedido saudável? Fui eu. Ninguém tá querendo tocar no assunto? Qual? O elefante na sala. Que elefante? O emprego novo da mamãe. É hora de corrigir os erros do passado. Me ajudem a trazer os super-heróis de volta. Precisamos que vocês dividam as suas perspectivas com o mundo. E a mulher elástica é a melhor opção. Melhor que eu? Esse emprego da mamãe é demais! Tchau, amor. Eu cuido das crianças, tranquilo. É assim que eles querem que faça. Eles querem desse jeito aqui. Desse jeito eu não sei. Quem inventou de mudar? Matemática é matemática! Alô? Oi, amor. E as crianças? Tá tranquilo. É adolescência o que ela tem? E o Zezé? Ele tá excelente. É o quê? Olha o biscoitinho. Vem cá. Olha o biscoito. Tá. Eu tô bem. Prepare-se. Olha que coisa mais maluca. Pra ajudar minha família, tenho que deixá-la? Pra consertar a lei, tenho que infringi-la? É claro que você pode. E pros nossos filhos terem escolha. Obrigada, rapaz. Eles voltaram. Ainda mais incríveis. Combustão iminente? O que significa? É! Significa fogo, Roberto. Os Incríveis 2. O hipnotizador interrompe esse programa para um anúncio importante. Põe o traje. O lance pode esquentar. Já cheio. 15 minutos. Chega onde? Em 15 minutos. É melhor você voltar rapidinho. 28 de junho nos cinemas. Os Incríveis 3. 42 de junho nos cinemas. br